Bom dia, boa tarde, boa noite Estou aqui galera para mostrar a vocês Só um Passei aqui Parei e vi os gados ali Vou mostrar a vocês Olha aí que Maravilha Eles já estão Estão mesmo Veja aí pessoal Tudo verdinho Tudo verdinho aí Tudo tranquilo pessoal Olha Que legal Aí tem os gados ali Eu disse não Eu vou passar e vou filmar Beleza Um bom dia para todos Um abraço Que Deus abençoe